Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield. No episódio de hoje, eu sei, faz um bom tempo e é por isso que essa série vai tomar um rumo completamente diferente a partir de agora. Em primeiro lugar, você deve estar percebendo que minha voz está um pouquinho diferente. E... por mais que eu queira admitir que o problema é o microfone, não, não é. Eu estou com um probleminha na garganta e eu... eu acabei de me recuperar. Então, eu acho que a recuperação leva um pouco mais de tempo pra minha voz me adaptar ou se adaptar ao que era antes. Como eu estou na internet, eu tenho que fazer isso funcionar, eu tenho que continuar com a série de qualquer jeito, por mais que eu esteja super atrasado nela. Então, eu tive uma ideia. Eu estou com a minha garganta ruim, vocês vão ter que se acostumar com isso por alguns dias, mais ou menos. Não vai demorar muito, eu espero. E nós iremos tomar um rumo diferente aqui nessa série, já que eu fiquei esse tempo inteiro sem poder simplesmente alcançar qualquer agudo pra poder gravar. E esse é o melhor que eu estou conseguindo nos últimos dias. É o seguinte... Nós iremos fazer essa série ser um pouco diferente da dos outros youtubers, como eu queria fazer de jogar simplesmente o jogo. Eu vou simplesmente usar essa série como o meu porto seguro pra poder postar vídeo todos os dias. Sem me preocupar em gravar uma hora e meia de episódio de outra série o tempo inteiro, todos os dias. Então, essa série vai ser uma série bem relaxante pra mim, porque eu sei que eu já estou super atrasado e não adianta nada eu focar em continuar ela no ritmo normal, porque todo mundo já passou de mim e eu estou super atrás na corrida, eu já sou prejudicado e minha nossa, Motostok, que cidade maravilhosa, cara. Só espero não ter que dublar nenhuma garota, porque a minha voz não está boa pra isso. Estou vendo que o meu som não está atingindo nenhum grave, nem agudo aqui no programa de sonho. Deve estar horrível. Mas, é, eu espero que vocês se acostumem com isso, eu peço mil desculpas. Eu não preciso ficar quieto pra me recuperar, eu só preciso esperar a minha voz voltar ao normal, então eu não posso esperar mais tempo. Dois dias sem postar vídeo já é loucura. Então, eu sinto muito por... Ah, não. É a Sônia. Eu não vou dublar a Sônia, ela é uma garota, ela alcançou algum agudo. Ai, meu Deus. Bom trabalho passando pela Wild Area. Parece que você cansou muito de ser esse pokémon. Você deveria ir pro Poké Center. Além disso, há uma coisa que eu aposto que você vai querer ver. Ah, ok. Mostra pra mim. Meu Deus, está horrível, minha voz. Eu sinto muito, eu sinto muito. Ah, parece que esse Rotomis é de graça. Foi isso que ela queria dizer. O Rotomis é tipo um informante de serviços. Ele é uma máquina para vocês treinadores, que vocês podem usar para customizar seu League Card. Por que você não tenta brincar com seu League Card um pouco, hein? Aqui, está um exemplo pra você. Uh, o League Card do Leon? Ok, eu sei como funcionam esses League Cards. São tipo figurinhas. Isso é muito legal. Você coleciona os League Cards de todos os treinadores daqui. E eu acho isso super interessante. Ah, Matasuki é bem grande, né? É, eu sei que é. Ah, vem até mim se você precisar de ajuda. Eu preciso de muita ajuda. A cerimônia de abertura, aham. Eu acho que estou ficando animada com o quão incrível ela será. Ela vai ser lá no estádio ali na frente. Ok, estádio ali na frente. Eu não vi direito a cidade, desculpa. Eu posso estar até traduzindo alguma coisa errada. Eu sinto muito, estou muito eufórico com o fato de... Que legal. Com o fato de simplesmente não conseguir alcançar as vozes que eu quero alcançar. E é frustrante porque eu sei qual voz eu quero que saia, mas não está saindo. Não está saindo. Ai, meu Deus. Então, brilhante treinadora. Agora que você desbravou a Wise Area, você se lembra do seu objetivo em Motostok? Ah, eu vim aqui para o desafio do ginásio. Aham, a cerimônia de abertura do ginásio. Estou parecendo... Não, deixa para lá, vou ficar aqui. Falando nisso, a cerimônia é amanhã. Então, vem aqui no Motostok Stadium, ok? Ou no estádio de Motostok. Use aquele elevador ali para eu chegar no estádio, tá legal? Aquilo é o elevador. Bem, até mais. Eu vou passar por aí, fazer umas comprinhas e tudo mais. Mas não se esqueça de se registrar no estádio, tá legal? Tá legal. Eu estou muito triste dublando a Sony. Ainda bem que acabou. E aí, minha voz continua ruim, mas melhor do que eu dublando uma garota com esse tom de voz. Enfim. Um ônibus, cara? E será que é um elevador? Espera, tem alguma coisa aqui. Nossa. Uma super potion. É. Ok. Tem muita coisa para fazer nessa cidade. Pelo que eu saiba, ela eu acho que é a primeira cidade. O que foi isso? Essa foi a minha imitação de Charizard para vocês, pessoal. Charizard. Eu jamais teria chegado aqui no estádio se não fosse por você me ajudando no caminho, parceiro. Mesmo grande como esse troço aqui, eu não consigo me encontrar na cidade. Um troço grande desses. Anne, é você, não é? Parece que você está se tornando uma grande treinadora. Merecedora do título, do recomendação que eu te dei. E sim, eu tenho que você já esteja pronta para isso. Aqui. Tente usar isso no seu parceiro também. Um pedaço de carvão. Ó. Valeu, eu acho. É um item que você pode colocar no seu Pokémon e é um combustível para aumentar o... Uh, poder de Fire Type. Isso vai ser ótimo para o Score Bunny. Valeu. Você pode aumentar o seu poder aqui, subindo na cidade. Subir... Fosse. Pulei sem querer. Ok, então eu posso subir nisso daqui. Mas antes, deixa equipar isso daqui logo no Score Bunny. Porque minha nossa, cara. Cara, coisa para aumentar mais ainda a força dele. Ah... Cadê? Oh, aqui. Isso daqui é só dar para ele. Ah... Eu não estou acostumado a colocar item em Pokémon. Nem sabia que dá para fazer isso. Vocês já devem saber. Eu não sou o melhor jogador de Pokémon. Eu joguei muitos poucos dos jogos. Eu acho que o que eu mais joguei em toda a minha vida foi Pokémon Ruby. Eu sei que não é o mais popular de todos, mas era o único que tinha emulador de celular na época que eu joguei. Eu ficava o dia inteiro. Não o dia inteiro, mas... Oh, pera. O que é isso aqui? What? Esse estádio é muito grande. Eu me pergunto quantas casas cabem aqui dentro. Ah, não. Pera. Não. Estava dublando o garotinho. Tcharam! Você tomou o seu tempo para falar com a Pokébola? Então, ele me deu um prêmio para eu falar com ele. Uma Pokébola. Ele me deu uma Pokébola para eu falar com ele. Cada vez que eu estou se perguntando, eu não sou qualquer Pokébola. Mas quem eu sou, você pergunta. Bem, a resposta é bem simples. Me chamo de Ball Guy. O cara da bola. Ok. Valeu, Ball Guy. Gostei de você. Você chegou aqui também? O estádio de Motostalk. Aqui que será a cerimônia de abertura. Todo mundo estava esperando para a cerimônia desde o ginásio. A minha mãe, a sua mãe, o mundo inteiro vai assistir. Ai, meu Deus. Minha voz para o Hop está pior ainda. Está mais irritante. Está me deixando um pouco nervoso, sabe? Eu estou ficando tremendo de tão emocionado que eu estou. Vamos, Zeno. É hora do mundo saber os nossos nomes. Eles não vão saber ainda. A cerimônia amanhã. Hop. Ai, cara. Eu sei que eu vou ficar conhecido por esse vídeo. Pelo vídeo que o Tails ficou com a voz ruim. E eu definitivamente não vou gravar a Danganronpa enquanto eu estiver com essa voz. Não tem como eu dublar 16 pessoas. 14. Enfim. Olha só para isso. Esse lugar é onde todos os desafiantes estão. Todos aqui serão nossos rivais. Não exatamente, mas... Vamos lá fazer a nossa assinatura. E quem seria esse aí? Eu não posso nem fazer uma voz zoada de propósito que vocês vão pensar que é minha voz normal. Eu juro. Eu estava brincando quando eu fiz essa voz agora. Mas... Hã. Que xereta. É sério? Mas... Que saco esse cara. Vocês vieram aqui para se registrar no desafio do ginásio. Vocês têm algum... Alguma recomendação? Eu tenho. A do campeão Lee. Ô, Linho. Olha só. Essa é a primeira vez que eu vejo alguém recomendado pelo campeão. É, então pode colocar dois aí na conta. Porque eu também fui recomendado. O quê? Dois de uma vez? Eu me pergunto o que deu no Linho dessa vez. Esse ano. Os dois devem ser especiais. Eu sou o Hop. Eu sou o irmão mais novo do Linho, na verdade. E o próximo campeão. Pode me colocar aí com um nome bem grande, entendeu? Ah, claro, claro. Eu estou tentando. Se você me der um momento, eu já boto. Aí está. Vocês dois foram registrados no desafio do ginásio. Você agora pode escolher o seu número do uniforme. O que acha? Número do uniforme. Ah. Ele vai aparecer nas costas do seu uniforme. Quando vocês tiverem uma partida oficial. Meu Deus. Eu não estava preparado para isso. Ah. Se eu tivesse que pensar em um número de três dígitos bem rápido, seria esse daqui. Ré. Eu nem acredito que eu fiz isso. Ré. Ah, por favor. Meu Deus do céu. Esse vídeo está muito estreito. A cerimônia de abertura do ginásio vai acontecer aqui amanhã. Todos os treinadores participantes estão com o nome já anotado como reserva no Hotel Burial Drop. É isso que eu chamo de reserva. Ele até preparou alguns quartos de hotel para a gente. Eu estou pronto para aproveitar todas essas coisas boas. Na real, não foi... Ele disse... Ele não disse isso que eu estou chamando de reserva. Ele disse... Isso que eu chamo de presidente, né? De organizador. Meu Deus. Eu conheço você. Ai, meu Deus. Mas eu não posso dublar ela com uma voz tão ruim assim. Ah, você deve ter vindo de uma cidade pequena, não é? Eu também vim. Ah, ainda bem que foi só uma linha de texto. Graças a Deus. Desculpa. Eu prometo que eu vou consertar isso no futuro, mas... Olha só que perfeição. Tudo que eu queria era fazer uma voz legal para ela. Bem... Ah... Então nós dois registramos. Legal. É... E eu tenho... Oi. Você deve ser o desafiante. O Hotel Burial Drop é por esse caminho aqui. Se você puder me seguir, por favor... Foi você que estava ali atrás. Tá legal. Ah... É, era isso que eu ia falar. Eu tenho um hotel no meu nome. Ou melhor, um quarto de hotel no meu nome. E o Hopi... E quem fez essa reserva para a gente foi o presidente do desafio aqui do ginásio. Aquele cara que apareceu no começo. O Rose. O do primeiro episódio. Ah... Tente recuperar suas forças e se descansar bastante aqui. Tá bom. Valeu. É para isso que serve um hotel mesmo, então. Eu já ia fazer isso. Você não precisava falar para mim. Mas olha... Para uma criança de... Sei lá. Dez anos. Não está nada mal. Um hotel assim no nome dela. Eu queria ter um hotel no meu nome aos 10 anos de idade. Dez anos depois eu ainda não entendo isso. Olá! Vocês devem ter feito registro. Ah, oi, Sônia. O que você faz aqui no hotel? Eu estava pesquisando sobre o Pokémon misterioso que vocês disseram ter encontrado em Slambring Wield. Eu me lembro de uma lenda de Galar. E deve ter alguma coisa a ver. Vocês querem ouvir? Claro, eu acho. O que é isso aí? Essa é uma estátua de um herói que salvou a região de Galar. E eu vim aqui por causa da lenda dela. Vocês querem ouvi-la? Você já não tinha perguntado? É claro. Pode me dar a versão curta, por favor. Há muito tempo atrás, uma tempestade negra cobriu a região de Galar. Nós chamamos isso de os tempos sombrios. A terra ficou cheia de Pokémon gigantes e eles foram derrotados por um único herói usando uma espada e um escudo. Essa estátua, ela é desse herói que batalhou na lenda. Pera, o cara derrotou o Pokémon com espada? Ah! Isso, isso foi... Ah! Acho que esse herói deve ser tão forte quanto o Lee, né? Parece que você vai ter bastante coisa para pesquisar, Sônia. Tipo, como que ele derrota o Pokémon com espada? Toda essa história de tempestade negra, espada e escudo. É claro que eu vou conseguir. Eu só não sei como, mas não se preocupa. Vocês dois devem ficar aqui para passar a noite, não é? Não deveriam fazer o check-in? É, provavelmente. E nós vamos ficar de olho também, Sônia. Se ouvirmos alguma coisa sobre o herói, nós vamos te falar. É, legal. Bela história. Agora, vamos fazer o check-in? Talvez não. Parece que teremos alguma complicação aqui. Com licença, pessoal. Qual o problema dessa equipe ELO aí? Eu não consigo fazer o check-in. Nós viemos aqui para uma cidade grande para torcer no desafio de ginásio. A equipe ELO está aqui para ajudar. Se você não quiser nos parar, é melhor batalhar conosco. Ah... Dá licença. Com licença... Ah... Eu não posso dizer dá licença. Sério, eu tenho que me intrometer. Tá. Eu quero batalhar com vocês, então. Ah, ah... Ah, meu Deus. Sou um fã de rock'n'roll. De onde ele tirou isso? Você me ouviu, rapaz? Ou melhor, garota. Se eu sei se entrar na frente, você vai ter que batalhar comigo. Nós da equipe ELO estamos aqui para ajudar a torcer para a nossa treinadora do desafio de ginásio. Queremos que ela tenha muita torcida, então... Nós vamos nos ajudar. E você vai nos ajudar, quer dizer? Ah... É. Pera. É. Foi isso que eu quis dizer. A fazer barulho. Eu fiquei meia hora tentando entender o que ele quis dizer ali, porque... Por algum motivo, meu cérebro desligou no meio. Mas tudo bem. Zigzagoon? Ah... Deveria ser o Pokémon do início, né? Para a gente estar batalhando. Porque esse tipo de... Enfim. O que é importante é que ele está com um design novo, super maneiro. Mas ainda assim, não é páreo para mim. E com esse carvão que o Linus deu, eu estou dando muito mais dano ainda. Eu acho que esse Zigzagoon foi feito especialmente só para esses caras. Porque não é possível. Esse design dele, cara, ficou legal. Mas... É. Não é o meu tipo. Ainda não sou um amante de Zigzagoon. Só tipo... Não tem graça. Ah, desculpa, fã de Zigzagoon. Vocês têm um lugar especial. Bom, mas eu pei pra caramba. Ah, não. Eu perdi. Não, pronto. Quem é o próximo? Vocês estão aqui na luta... Ah, quase dá o tempo. Nós do time El teremos uma revanche, sacou? Ah... Pera. Aquilo ali no... É claro que eu vou te ajudar, parceiro. Você quer batalhar comigo nesse hotel. Aquele pano da... É a garota! É a garota fofa! Vocês estão torcendo para ela? Ai, meu Deus. Eu vou irritar o fã-clube dela. Não tem nada pior do que um fã-clube irritado. Certo, fã-dô de Dungarompa? Ah... Vai começar com o Quick Attack. Tudo bem? Eu devo dar muito dano no Double Kick. Ha, ha, ha! É. Manda isso aí pra tua treinadora. Fala pra ela que ela não tem chances contra o meu Scorebun. Eu espero. Não, não fala não. Melhor não falar. Deixa ela, minha mãe. Droga, eu sou uma menina nesse jogo. Ah... Mas tudo bem. Derrotamos outro. Tem mais dois ali do lado. Será que eles vão querer enfrentar também? Aí se eles forem enfrentar... Eu vou só cortar, porque vai ser muito repetitivo. Ah... Ah, não... Tô triste. Eu não esperava que você fosse fazer tanta confusão assim, é? O que que tá havendo? Você tá batalhando sem mim, é? Não pensa que você vai ficar na minha frente assim, desse jeito. Eu preciso de um treinamento também, então. Eu vou me juntar a você. Aqui. Eu vou curar seus pokémons também. Manda, se vocês podem curar... Eu sou o Hopi. E eu serei o desafiador do ginásio desse ano. E o próximo campeão também. Agora, vamos nos enfrentar. Dois contra dois. Ah, ó. Ok. Então, acho que eu não vou cortar. Eu já consigo sentir o cheiro da vitória chegando. Aliás, o barulho. É, eu não vou cortar. Vai ser interessante. Primeira batalha em dupla. Mas, eu ia dizer. Se o Hopi consegue curar esse pokémon... Todo NPC consegue, né? Em pokémon. Todo NPC sabe curar pokémon, menos eu. Eu preciso de um Poké Center ou de poção. E eu não tô afim de gastar poção. Muito obrigado. Ai, o Hopi mandou esse hulo de novo. Ele não aprende não, cara. Eu vou carregar esse jogo. Eu vou... Poké Center. Tinha três de dano meu. Boa tentativa. O outro chute pode ficar pro Zig Zagun. Por mim, tudo bem. Não. Ah, droga. Não ia ser que funciona. É. Não tá dando nenhuma experiência isso daqui. Se é quando o Zig Zagun... Ai, meu Deus. O Hopi, você é patético. Eu vou usar o Zunero agora. Isso não vai... É. Deu dano nenhum também. Eu acho que o meu próximo Ember já vai ser mais do que o suficiente pra derrotar esse Zig Zagun, então. Vamos lá. Aliás, o Double Kick é super effective também. Tinha esquecido disso. E é assim, senhoras e senhores, que vocês carregam uma batalha 2 contra 1 em Pokémon Sword and Shield. De nada, Hopi. Cara, eu não tô upando nada com isso. Que saco. Quer dizer... Tô upando, mas... É porque eles já estavam próximos de upar. Tá dando muita pouca experiência isso. Eu acho que é pra juntar todas as experiências das 4 batalhas que tivemos, eu acho. Eu acho que... Ouvir a derrota é chegando, na verdade. Eu acho que eu tô quase chorando. O que vocês fazem aqui? Ai, meu Deus. Marni? O nome dela é Marni? Ai, que fofo. Nada, nós só estávamos... Eu sei que vocês são curiosos contra os outros desafiantes do ginásio, mas... Vocês precisam mostrar um pouco de... cordialidade. Ai, eu queria tanto fazer uma voz melhor. Desculpa. Me desculpa por eles. Eles são um bando de fãs meus. E... Eles se chamam Tim El. E me seguem por aí. Torcendo para mim. É, eu percebi. Eu acho que eles... Só se animaram um pouquinho demais dessa vez. Ai, minha voz tão... Vamos, vocês todos. Voltem para os seus quartos. Ou casa, sei lá. Eles só estão um pouco animados para poder me dar apoio. Ah... Ai, droga. Tá travando a minha placa de captura. Não! Então por isso eles ficam pegando no pé das outras desafiantes. Desculpa. Cortou totalmente a minha placa de captura. Porque ficou travando. Meu computador não é muito bom. Minha voz é horrível. Eu tô em depressão. Me desculpa. Vocês causaram um problema. Então você é uma desafiante também, hã? Tim El? Que... Não é... É bem impressionante que você tenha um fã clube já. Ai, ela é tão fofa! Ai, meu Deus. Ok. Vamos fazer o check-in. Boa noite. Bem-vindo ao... Drop Drop. Você deve ser desafiante de Pokémon do ginásio também, né? Ah, sim. Jovem Anne. Eu vejo que você tem o seu nome aqui no livro. Eu devo agradecê-la também por ter resolvido a situação que estava aqui acontecendo agora há pouco. Eu espero que você possa dormir bem agora. Oi. Eu não posso ir pro meu quarto? Eu queria ver o quarto! Ah, qual é? Ah. Amanhã é o seguinte. Ah, eu queria ver o quarto, velho. Bom dia! Então, é isso. Agora, nossa lenda vai começar... A minha lenda vai começar. Se prepara, Anne. Eu vou derrotar você no estádio de Motostalk. Ah. Mas nem é uma batalha. É só... Bom, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vai... Ai, meu Deus. Eu te amo. Então, o desafio de ginásio vai finalmente começar. Eu te desejaria sorte, mas temo que... Eu vou vencer esse daí. Ah. Confiança em primeiro lugar, garota. Confiança em primeiro lugar. Assim que eu... Esse Pokémon, ele fez referência a Jojo ou foi impressão minha? Enfim! Ah. Eu sabia que isso ia acontecer. Desafiante de ginásio. A cerimônia de abertura está quase começando. Por favor, siga-me que eu irei te levá-la até o estádio. Ah, claro. Eu não preciso que você me mostre de novo onde é, mas... Tá legal. Siga-me e cuidado para não se perder. É literalmente aquilo lá. Você me teleportou! Nós chegamos até o estádio. Pô, você me teleportou, cara. Era só um andalo. Eu não sou tão burro assim, mas tudo bem. Pessoal, no próximo episódio de Pokémon Sword and Shield, ou melhor, só Sword, eu espero estar com minha voz melhor. Eu duvido muito. Então, eu sinto muito por isso, por esse episódio. E eu espero, de verdade, que vocês continuem assistindo a série. Mesmo eu estando super atrás, eu vou tentar tornar ela um pouco mais interessante de alguma forma. Eu não sei como, mas talvez trazer alguns pensamentos meus aqui. Eu não sei. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio, onde iremos entrar na cerimônia de abertura do estádio. Até mais. E aí Tchau, tchau.